O CR do Thanatos tá bugado? Tá bugado, mas isso não impede que a galera fechou e vista aí do Thanatos e já no primeiro dia já usa ele pra gente poder aqui fazer vídeo pra vocês e avaliar o desempenho do Thanatos no servidor global. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nandir, sei que sei a Awakening, então eu já procurei aqui algumas replays dos top players e vamos nesse vídeo conferir como que tá aí no servidor A1 o desempenho do Thanatos. Então a primeira gameplay aqui, os dois já tem CR ou nem, mas a galera aí é top rank, isso aí não é a minha realidade, então não é a nossa realidade também não. Então você vai pegar um Thanatos CR quando tiver, de acordo com o seu ranking também, óbvio né, assim que ele ficar lá na poeira divina de preferência. Então vamos lá. Então o Thanatos chegou aqui, os dois tem CR. O Thanatos vai se descer com a luzinha lá da sua consideração é porque ele tem CR, tá certo? E vamos lá. Aqui eu coloquei vezes dois pra gente dar uma conferida no desempenho. O Hypnose, ele acelera demais o Thanatos e esses ataques em área, tipo do Occeus aqui também, tá acelerando demais. O Money Gold, ele acelera muito o Thanatos, mas o Money Gold é um personagem muito AP com o Thanatos, porque o Money Gold, ele pede atacante em área pra jogar com ele. Então o Money Gold mais é útil do que atrapalha desde que você esteja com um Thanatos no time. Se você não tem o Thanatos no time, o Money Gold tende a prejudicar bastante aí o seu time também, tá? Com os ataques crescentes do Thanatos com dano em área. O Alono também, ele é bem legal porque acaba que ele tem esse lance de você colocar simbiótese, colocar em alguém que tá com um olho, meio que fica dois alvos, né? Três alvos com olho ou quatro alvos com olho. É bem da hora. Olha o dano já crescente aí, ó. Do Thanatos. Lembrando que aqui tem a Persephone, né? Que tá ajudando a tancar bastante. Persephone também, que é um personagem bem interessante. Por causa que ela reduz, né? O PV máximo. E aqui já vimos um problema do Thanatos, né? Algum inconveniência em gameplay. É a Athena ser a primeira da fila. Marcou o olho da Athena, né? Você só fortalece a Athena, porque a Athena no modo imortal, ela fica ainda melhor. E as lutas duram normalmente duas, três rodadas, ela estará imortal ainda no campo de batalha. Então deu uma revivida ali, depois faleceu também. Olha o tanto que esse Thanatos curou, galera. Olha o tanto que esse Thanatos curou. Ele não tinha, no time de baixo não tinha nem cura. Só o Money Gold e o Thanatos curou o PV todo. Isso é muito roubado. E vendo aqui os dados, o Thanatos aí como o top dano nos dois times. Até mesmo no time que faleceram, o Thanatos ainda é o top dano no time dos dois jogadores. E não parou a nossa segunda gameplay. Deixa eu ver aqui. O Thanatos de baixo tem, acho que de cima também tem. Esse aqui é um combinho que dá pra utilizar com o Money Gold. O Money Gold já estourar na roda da 1. Então você vê ali as defesas do inimigo, se ele tem muita defesa ou não. O tanto que o Thanatos combina com o Money Gold. O time de baixo não tem o Money Gold. Então, né? Vida segue, ele vai sofrer aí as consequências também. Mas olha como o Money Gold fica muito AP jogando com o Thanatos também. Então os dois ali estão de Hypnus. O Hypnus que enche demais a barra do Thanatos. Esse aí é um BO do Hypnus aí, né? Com o meta de Thanatos, né? Então ali já tá atacando o dano. Já usou ali o seu ataque. Lembrando que quem tá com a marca do olho, dá 15 pontos extra de ira pro Thanatos. Então o ataque em área. Aí já chegou ali a moça e já deu a corrente ali no aluno pra dar um counter dele. E já encheu ali o primeiro ataque. E depois já chega ali o Money Gold, ó. Olha o que o Money Gold vai fazer na roda da 1. Já deixou ali os 3 de energia. Olha o que o Thanatos fez praticamente no time do inimigo. Com o reforçinho da Persephone também. Roda da 1, né? Por isso que eu falo, os dois estão com a Athena na frente. Mas a luta não dura até a Athena evaporar do campo. Então é muito, muito quebrado. Olha, 67% do dano. Aqui o Money Gold que causou mais dano por causa, né? O Thanatos não deu muito poder final. A luta foi encerrada antes que ele pudesse dar mais poder final e superar o Money Gold também. Vamos pra próxima gameplay, onde tem o Thanatos de baixo. Não tem CR e o de cima tem CR, tá? Aproveita o momento também, deixa aquela moral, galera. Com like, inscrição e se possível compartilhar. Então vamos lá. Aqui novamente, a Athena na frente. A galera deve querer muito ficar com a Athena na frente, né? Com o Thanatos. Vai ser uma forma de cauterar o Thanatos. Beleza. O de baixo tem o Money Gold, mas o Thanatos dele não tem o CR. Então esse Thanatos, por ele não dar tanto poder final igual, vai ser um Thanatos de CR. Ele é prejudicado um pouquinho, mas obviamente também tem a variação do time. O time de cima enche muito mais barra do que o time de baixo, né? Por causa da quantidade de ataques que a Artemis oferece aí para a equipe. Ele também tem ali um Sekisapuri, né? Sekisapuri que também vai encher bastante barra do Thanatos. Então já foi o primeiro ataque aí pra encher as esferas ali do Money Gold. O Xion pode ser um bom inconveniente pra a galera mais papel, poder tancar. E o Oneiros também. Um dos counters mais efetivos que nós temos é o Oneiros para enfrentar o Thanatos, tá? Então o Thanatos de baixo já virou pó. Ó, o outro tá se batendo ali, né? Agora já continuou. Quase eliminou ali o Oneiros. Deu ataque. Virou pó ali o Oneiros, nem jogou. E isso é a roda da 1, né galera? Isso aí é a roda da 1. Incrível isso. Marcou ali a Atena com um dos olhos. E já deu passinho o Money Gold. Já fez alguns ali virarem Lender. Sutil também virou Lender. Estourou o olho na Artemis. Embora se tivesse o Sekisapuri, o Sekisapuri se não me ganha as feridas. Eu não tenho certeza. Com a Atena. Então usou aquela coisa roubada, né? Da timidez de Afrodite com o Xion também. Pra poder tancar ali. Devolveu o dano, né? Ele não tem roubo de vida. Ali com o dano causado. E já virou pó. E o Toron venceu. O legal aqui é que o Thanatos de baixo. Não que o Rafa venceu por causa do Thanatos, né? Mas mesmo o Nicarágua ali com o Thanatos despertado. Não foi capaz de vencer, né? Só porque você tem o CR do Thanatos que você vai vencer. Aqui o Thanatos não brilhou tanto, né? O Sukiô que estava causando bastante dano. E aqui ficou mais equilibrado também, né? Com o Mani Gold e o Taurão. Né? Em segundo lugar. Então vamos ver aqui a última gameplay deste vídeo, né? Onde temos aí o YouTuber. Não sei se é o YouTuber em nome do. Né? E aqui os dois estão preparados para cauterar o Thanatos. Estão jogando com o Oneros. Né? Então se você... Assim, eu não consegui pensar numa forma mais efetiva de neutralizar o Oneros. Ó, o Thanatos do que o Oneros. Eu vou fazer um vídeo ainda de dicas de melhores parceiros, melhores counters pro Thanatos. Vai sair aí em breve. Talvez até sexta ou sábado. Né? Vamos ter alguns conteúdos a mais aí do Thanatos essa semana. E eu posso dizer que eu não consegui encontrar ninguém mais efetivo do que o Oneros. Você vai ter que guardar dor de energia porque a gente tem várias formas de ativar o contra-ataque do Oneros. Assim, você perdendo o possível contra-ataque que ele daria no Thanatos. Igual aconteceu aqui, né? Aqui vai deixar muita barra, né? Já que temos a Seraphina também pra dar os ataques extras em área. Temos ali também o Odisseus, né? Dando o ricochete pra aumentar ainda mais a reflexão de dano. Então neutralizou o Thanatos aqui, ó. Debaixo já tá neutralizado. Então, ó. Deu ataque. Não vai recuperar a vida. Né? O outro Thanatos ali também. O outro Thanatos não tá também, né? Então, sim. Aqui os dois Thanatos estão inúteis. Só pra vocês verem como é eficiente o Oneros contra o Thanatos. Né? E aí você... Roda da 1, Roda da 2. E aí você vai tentar eliminar o Thanatos do inimigo, se possível, né? Porque, embora o Thanatos esteja com o dano cancelado, né? Somente causando dano no Oneros. Ele ainda tá se bufando no poder final. Então, chegar na Roda da 3. Ele vai tá com o seu poder final já no Talos. Se ele já estiver utilizando aí a quarta vez de poder final. Como vocês podem ver, ele usa muito poder final. Graças à barrinha extra que ele ganha de 30 pontos por rodada, né? No mínimo, com a galera que tá com a marca do olho jogando também. E é muito importante que você não deixe o Thanatos também marcar o seu Oneros. Por isso que a galera deixou aqui invisível, ok? E a menos você tem, sei lá, um Shun Divino. Aí é melhor usar o time de Dejafrodite no Shun Divino. E aí você vai tancando a corrente no Thanatos. Beleza? Aqui já chegou na terceira rodada. Os Thanatos já perderam ali o zero dano, né? Do sonho. Então aqui o dano já começa aí a causar. Só que os dois estão de Persephone, né? Pra tancar um pouquinho aí do dano. Então eles têm a oportunidade de até o Oneros jogar. Ó, primeiro poder final, olha o dano. Eu nem consegui identificar o dano. Qualquer coisa vocês tentam dar um pausa aí pra ver, ó. Olha o dano aqui de novo. Ó, foi 36 mil, mas a Persephone virou pole, né? O outro ali tá tentando neutralizar o Oneros, né? O desespero pra neutralizar o Oneros, congelar ele. Não conseguiu. Virou pole. Olha o Thanatos recuperando vida todinho. Ó, ele aqui, eu não sei o que aconteceu, porque ele não deu zero dano no Thanatos. Não sei se foi missclick, né? Clicou ali na Seraphina sem querer e tal. Então, isso aí que foi uma das coisas que condenou o Vegeta a perder essa luta e dar vitória aí para o Nomidor, porque ele tá com o seu Thanatos ainda causando dano. Então, sim, galera. Deu pra ver aí como o Thanatos tá muito forte. Um pouquinho de dicas pra vocês se prepararem pra enfrentar o Thanatos, tanto no duelo sagrado, pra fazer missão, quanto também quando você despertar o seu Thanatos, saber o que vai enfraquecer ele, e até mesmo pra você enfrentar, caso você pegue aí algum Thanatos ou não de surpresa. Então, referente aos dados aqui, o Thanatos mesmo com dano neutralizado, esse daqui causou 46% de dano. O Thanatos do nosso inimigo Vegeta, ele ficou praticamente com zero dano quase a luta inteira, só causando dano no Oneros. Então, ficou bem abaixo aí o Oneros e a Persephone superando ele. E é isso. É o melhor CR do jogo, com certeza. E agora é juntar muitas pedrinhas oniscientes pra saber quando que vai chegar aí as pedrinhas oniscientes. Então é isso. Vou ficando por aqui. Comenta aí se você tem mais alguma dica pra passar. Para o Thanatos, eu vou fazendo um vídeo de dicas de personagens que são legais de jogar com o Thanatos, e os personagens são fracos pra jogar com o Thanatos. Como que eu não consigo encontrar todas as opções assim nas replays, né? Que tem poucas replays ainda com o Thanatos. Aí eu já vou fazer esse vídeo de dicas aí pra vocês já se prepararem e hypar ainda mais o Thanatos. Serre na sua conta. Então, vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho